O que é que podemos esperar desta quarta jornada por parte do Lusitano? Qual é a ambição para o jogo? A ambição é como em todos os jogos, é jogar para vencer, certamente não será um jogo fácil, o adversário parece-me a mim e os resultados demonstram que está melhor do que o ano passado, naquilo que nós conhecemos do ano anterior, melhorou bastante na segunda fase, na última época, com algumas contratações de peso sonantes que teve também, obviamente, mas melhorou bastante, fez uma segunda fase muito, muito interessante. Este ano manteve alguma dessas contratações, acabou por se reforçar e bem, com dois, três atletas também de grande qualidade, dois deles vieram do Beira-Mar e, portanto, obviamente, que também estão a fazer um campeonato ao início de época interessante, à medida daquilo que é a qualidade dos seus jogadores também. Acho que tem um 11 muito capaz para o tipo de campeonato em questão. será certamente um jogo muito, muito complicado para nós, com um grau de dificuldade elevado, mas sabemos o que temos, sabemos também que jogamos em casa e, portanto, em casa temos que fazer um grande campeonato se queremos lutar pelos dois primeiros legais, não podemos facilitar e, portanto, certamente que domingo aqui teremos mais uma vez que estar no máximo das nossas capacidades para tentar levar o nosso objetivo em diante, que passa por conquistar os três pontos em nossa casa, portanto, um bom adversário, um adversário mais competente do que no ano anterior e que nos vai criar mais dificuldades e que, por si só, terá que ter um alerta da nossa parte especial para esse fator e para, como disse anteriormente, conseguirmos aquilo que pretendemos, que é os três pontos. Mas vai ser importante também aqui começar a, talvez, cavar uma diferença para os adversários mais diretos. Pode aproveitar aqui este, pode ser um jogo importante para, estão aqui todos ainda separados por diferenças muito curtas, porque o campeonato também tem que começou há pouco tempo, mas pode ser aqui uma boa oportunidade até para dar uma motivação à equipa vencer uma equipa que é um adversário direto do Lusitano. Pode ser que este ano a dia é um adversário direto do Lusitano nesta série? Adversários diretos acho que são todos. Obviamente, pela qualidade dos plantéis, uns mais do que outros, uns mais capazes do que outros, mas nós não somos superiores a ninguém. Para o sermos, temos que evidenciá-lo dentro de campo, continuar com o trabalho que temos feito até aqui, bem focados. Acho que os meus atletas estão bem focados, bem concentrados e bem motivados para o que pretendemos. Agora, é importante é não retirar esse foco, é não retirar o pé do acelerador, é não pensar que o que fizemos no passado recente, nestes dois, três jogos, nos vai dar garantias de que, certamente, com mais facilidade ou menor facilidade, conseguiremos os nossos objetivos nos jogos seguintes. Portanto, não é por o que fizemos agora nestes últimos três jogos que vamos conseguir fazer mais facilmente nos próximos. Não é disso. Portanto, o que fizemos nos jogos anteriores mostra aquilo que temos vindo a trabalhar, mas, obviamente, que temos que ter um alerta porque cada jogo é um jogo, cada adversário é um adversário, as dificuldades cada vez mais aumentam, porque os adversários, obviamente, que vão conhecendo e vão-nos conhecendo um pouco melhor e a nossa forma de jogar, a nossa dinâmica e vão, a cada jogo que passa, tentar evitar que nós consigamos colocar em prática aquilo que pretendemos e, portanto, temos que ter uma chamada de atenção e um alerta especial a esse factor, percebendo que o Anadia virá cá à nossa casa complicar a nossa tarefa, dificultar as nossas contas, porque vai querer trabalhar para conseguir pontos e nós vamos ter que perceber, porque já percebemos e sabemos como é que o adversário se poderá apresentar aqui em casa e, em função disso, no jogo de domingo temos que demonstrar que queremos ser melhores, que queremos estar melhor que eles neste campeonato e o estar não significa, pela quantidade ou pelo número de jogadores que temos, significa e tem que se demonstrar dentro de campo, no resultado, no jogo de domingo, trabalhando mais do que o adversário e mostrando no próprio jogo que queremos mais do que eles. Em relação ao jogo, fora de jogar, os Itanos têm criado muitas oportunidades de domingo e têm sido, por vezes, perdularem. Teme que ser perdulário face a uma equipa que pode ser potencialmente de fora, que pode ter um resultado negativo, acha que está na altura? Teme um pouco que o Itano seja perdulário este fim de semana feita hora a dia? Eu vejo as coisas desta forma. Se a minha equipa conseguir 15 situações de finalização e fizer 5 ou 4, dou-me por satisfeito. Se não cria situações de finalização, aí é que é mais complicado, porque se as criarmos estamos mais próximos de as concretizarmos. É natural, porque ultimamente tínhamos não concretizado tanto, mas acho que acima de tudo criamos inúmeras oportunidades de finalização. E acabamos por fazer algumas delas. É natural que possamos falhar uma ou outra, mas isso é significado de que criamos muito a situação de finalização. E isso, para mim, é um grau de satisfação enorme. Obviamente que, se pudermos finalizar mais, estamos a trabalhar para isso e vamos conseguir finalizar mais. Agora não podemos é pensar que vamos ganhar todos os jogos por 3 ou por 4 ou por 5, porque cada adversário é um adversário. Cada adversário cria-nos situações e adversidades diferentes e distintas. E, portanto, nós temos que perceber como é que cada adversário funciona, qual é a melhor definição que temos que dar a cada jogada, a cada lance, em função daquilo que é o adversário, para poder decidir um bocado melhor. E o momento de decisão vê-se no resultado ao domingo, mas nós, em termos de decisão, temos que ver outras coisas, porque para finalizar primeiro há que construir, há que preparar para finalizar, há que preparar para decidir. E acho que, nesse aspecto, a equipa tem vindo a evoluir, tem vindo a crescer. E a certa é que cria muitas situações de finalização. Faz algumas, obviamente outras não consegue, mas sinto-me satisfeito pelas situações de finalização que conseguimos construir. E é nesse sentido que temos de continuar a seguir, para cada vez tentar finalizar mais, mas pensando que não vão ser todos os jogos fáceis, e não vão vencer todos nem por três, nem por quatro, nem por nada que se pareça, e domingo será um jogo extremamente difícil por isso. Portanto, temos aqui conscientes de que se trabalharmos em função daquilo que temos treinado, certamente que, e estando, obviamente, no nosso máximo das nossas capacidades e concentradíssimos, certamente que conseguiremos levar os nossos objetivos em frente no próximo domingo. Uma última questão em relação ao Pantel, tem todos os jogos à disposição, não terá um bocadilito que foi expulso no último jogo, mas estão todos a 100%, vai haver alguma novidade, uma novidade, uma novidade na equipa? Sim, temos todos os jogadores a 100%, houve uma recuperação em termos de lesão, há um ou outro condicionado em termos de lesão, que não saberia se estarão aptos, ainda teremos hoje o treino, amanhã o treino, para conseguir perceber se conseguiram estar aptos ou não em termos clínicos. Se não estiverem, vamos com o que temos. Preparámos o plantel, exatamente, para que estas circunstâncias, portanto, sabemos o que é que nos aconteceu no passado, não queremos que nos aconteça no futuro e preparámos o plantel em função de poder haver estas situações, castigos, lesões. Portanto, elas acontecem de uma forma natural, mas sinto-me satisfeito com o plantel que tenho e aqueles que irão entrar de novo, certamente que vão dar o seu máximo para ajudar a equipa a conseguir os seus objetivos e é para isso que contamos com eles. Quando não estão uns, terão que estar outros, para a equipa se manter no mesmo nível e é isso que se tem demonstrado e é isso que eu quero que continue a demonstrar. Boa tarde. Em relação a este ano, como é que está a sentir a equipa? Eu acho que este ano temos uma boa equipa, temos jogadores novos, jogadores com alguma experiência e acho que temos o melhor plantel do ano passado. E estou a gostar da equipa, temos jogado bem, queremos muitas oportunidades, ganhamos os jogos, mas estamos bem. Em relação à concorrência, tem muita concorrência este ano para conseguir jogar? Não, eu, por acaso, este ano tenho corrido mal, tenho estado, ultimamente, lisonado, não tenho corrido muito bem, mas é bom ter mais concorrência, porque é bom para o plantel, é bom para dar dor de cabeça ao treinador e isso é saudável. Tem-me visto em terrenos mais recuados, normalmente joga mais à frente, está a adaptar-se bem a esta posição, gosta de jogar atrás? Sim, estou aqui, fui contratado para aqui para o Lusitano e eu faço o que eu começo a achar melhor. Se ele quer que eu jogue a defesa ou a velocidade ou a direitos, eu jogo, faço o meu melhor. Objetivos pessoais para esta época e coletivos também? Sim, o meu objetivo é ajudar o Lusitano, é jogo a jogo, ganhar os jogos e ficar por aqui. Em relação ao próximo domingo, espera-se atitular? Não, porque estou lisonado, não vou poder ajudar meus colegas, com pena minha, estou um bocadinho triste, mas é vida. Tenho que pensar que tenho que recuperar a minha lesão e espero com meus colegas que ganho, que estão nos três pontos e que é a gente que consiga ficar por mais tempo em primeiro lugar. Obrigado. Pires, doutor, passava algumas questões burocráticas, ansioso pela estreia. Sim, sim. É na temporada já que nos outros já... Sim, sim, sempre ansioso e espero que eu consiga entrar e manter o mesmo nível que a equipa vem mantendo. Assim como o Mister já disse, todos os jogadores estão bem focados, bem concentrados e comigo não vai ser diferente. Eu espero entrar e se entrar, não importa se no decorrer do jogo ou no início, ajudar de alguma maneira a somar, claro. Em relação à época passada, quando esteve, quais são as alterações que nota? Nota um plantel mais forte esta época em relação à época passada? Sim, nota um plantel mais forte e mais decidido no que quer e isso é muito importante, né? Como o Mister já colocou, esse ano nós temos um objetivo mais claro e vamos lutar por isso, temos que manter o primeiro e o segundo lugar e não tenho dúvida nenhuma que estamos no caminho certo. Estamos a trabalhar todos os dias, todos bem focados, não tenho muito desvio mental sobre isso e vamos continuar dando andamento, né? Em relação à concorrência direta, muito forte na frente, o Zitano tem na frente jogadores muito fortes. Como é que foi essa concorrência? É uma concorrência saudável nos treinos? Faz cada um deles trabalhar mais? Sim, sem dúvida. E isso é bom para todos, não é? Tanto que se você tem uma concorrência aqui ou ali, te obriga a trabalhar sempre mais e isso só dá frutos ao Zitano, né? E ao clube, isso é muito bom, sem dúvida. E aí E aí E aí E aí E aí